Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil, os campeonatos que estão em curso. Fim de semana, Brasileirão 2018, 22ª rodada, 22ª rodada, pegando fogo, começando a se definir realmente quem vai brigar pelo quê ou quem não vai brigar por absolutamente nada. Alguns times definindo prioridades, se vai ser Campeonato Brasileiro ou não, outras competições se definindo e o Campeonato Brasileiro seguindo seu rumo. No Campeonato Brasileiro teremos 4 jogos no sábado e 6 jogos domingo. Então vamos lá para a gente começar a fazer o nosso pré-jogo desta rodada. Nesta rodada teremos um jogo interessante. Teremos no sábado, uma golinha de café, teremos no sábado um bom jogo. Grêmio, Grêmio por Pallegrense, Grande Grêmio. Desculpa, bebei outra água. Grêmio que vem aí de uma classificação heroica pela Libertadores, nos pênaltis que se classificou, está nas quartas de final, é um dos brasileiros representantes e merecidamente representando o Brasil na Libertadores. vai jogar contra o Botafogo, contra o Fogão do Rio de Janeiro, Estrela Solitária, time de Zé Ricardo que está tentando consertar esse time. Vem na última rodada, vem de vitória para dar uma certa tranquilidade a mais aí ao time do Botafogo. Bom, o Grêmio, o mandante, está empolgado, né? O time está empolgado. Não tem nada na próxima semana para fazer, nada, nada. Na outra semana também não tem nada, porque a outra semana é a Copa do Brasil. E o Grêmio, nesse período de agosto, foi eliminado da Copa do Brasil. Se classificou para outra fase da Libertadores, mas foi eliminado a Copa do Brasil. Com isso, o Grêmio só tem que se preocupar com outra competição no dia 19, que é a Libertadores. Então, ele tem aí três ou quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para focar só no Campeonato Brasileiro e tentar encostar mais nos leads. O Grêmio está ali com 37 pontos. 37 pontos. Mesmo número de pontos do Palmeiras. Mesmo número de pontos do Palmeiras. O Grêmio, se ganhar, independente do resultado do Palmeiras, o Grêmio passa o Palmeiras. porque, na verdade, o Palmeiras está na frente, ali, no saldo de gols. É, no saldo de gols. Porque eles estão exatamente iguais. 21 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Só que, no saldo de gols, o Palmeiras tem 16 e o Grêmio tem 14. Então, se o Grêmio ganha e o Palmeiras empata, ou perde, ou até se o Palmeiras ganha, mas o Grêmio ganha de goleada do Botafogo, o Grêmio pode retornar à quarta colocação. Ele não consegue chegar ao terceiro colocado, que é o Flamengo, porque tem uma diferença de 4 pontos. Então, nessa rodada, não dá para ele chegar à terceira colocação. Mas o Grêmio tem como chegar à quarta colocação, retomar à quarta colocação, aquele que ele perdeu para o Palmeiras. E atrás dele tem o Atlético Mineiro com 34 pontos. Se o Grêmio perder e o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro vai a 37 pontos. Só que o Atlético Mineiro não passa o Grêmio, porque o número de derrotas do Atlético Mineiro é muito grande. O saldo de gols, a diferença é de 5 gols. Aí o Grêmio vai ter que tomar uma goleada do Botafogo, e o Atlético Mineiro fazer um saldo de gols ilegais também no seu jogo. Então, não acredito que o Grêmio perca essa quinta posição, mesmo que perca o jogo nessa rodada. Já o Botafogo, o Botafogo está com 25 pontos em 12º lugar. está a 4 pontos do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é a Chapecoense. Junto com o Botafogo, tem o Bahia com 25 pontos. Um ponto acima tem o Fluminense com 26. O Atlético Paranaense está abaixo com 24, Santos 24, Vasco 24, e Vitória 22. Bom, tirando a Chapecoense, que não consegue chegar nessa rodada no Botafogo, todos os outros times que estão abaixo do Botafogo passam ou igualam o número de pontos do Botafogo. Todos. Por isso que esse jogo é um jogo muito complicado para o Botafogo, se o Botafogo perder. O Botafogo tem que fazer pelo menos um pontinho lá contra o Grêmio, que não vai ser fácil, porque o Grêmio está empolgado e vai vir com o que tiver de melhor, se não tiver jogadores suspensos, os jogadores, de repente o Renato vai poupar algum jogador que se desgastou muito o jogo na Libertadores, foi desgastante para todo mundo, então de repente vai ter alguns jogadores que se tiram mais um pouquinho e o Renato vai tirar para não estourar o jogador. Então o Botafogo vai ter que aproveitar alguma brecha que o Grêmio dê, porque, se o Botafogo ganha, o Botafogo vai 26 pontos, 28 pontos. Ele pode passar América Mineiro, Fluminense e Bahia. Fica ali em nono colocado. Começa, fica na parte de cima da tabela, aí vai a 28, já abre 7 pontos na zona do rebaixamento, dependendo do resultado. Já aumenta um pouquinho esse lastro e é bom o Botafogo, até para o Zé Ricardo, para os jogadores poderem trabalhar com mais tranquilidade. Se o Botafogo empata, ele vai a 26 pontos, ele pode ficar ali junto com América Mineiro e Fluminense, caso perca, esses times percam. Mas, se ele faz só um ponto, e o Bahia não ganha, ele passa o Bahia. Mas se o Bahia empata, o Bahia continua ficando na frente dele. Só que aí o Botafogo corre o risco do Atlético-Pranense passar, o Atlético-Pranense pode chegar a 27 pontos. O Santos ou o Vasco passar, se um dos dois ganhar, que eles se enfrentam, passa, também vai a 27 pontos. Só o Vitória que não passa, mas aí dois times passam e o Botafogo, com uma derrota ou com um empate, pode terminar a rodada em 14º, 15º lugar, muito próximo à zona do rebaixamento. Então, é um jogo aonde se tem objetivos completamente diferentes, né? Objetivos completamente diferentes. O Grêmio, olhando para o céu, olhando para a parte de cima da tabela, querendo não deixar, São Paulo e Inter, principalmente São Paulo e Inter, não se afastar tanto. E o Botafogo, querendo, dar uma pesada naqueles E4 e mandar aquilo embora. Então, tem objetivos diferentes. O empate para o Grêmio é ruim em relação à parte de cima da tabela. Que os times que estão em cima da tabela podem ganhar e se afastar mais ainda. Já o empate para o Botafogo, não é tão ruim assim. Primeiro que está jogando com o Grêmio fora de casa. O Grêmio 4x4 na Libertadores, um dos times mais fortes desse campeonato brasileiro. O Botafogo se arrumando ainda com o Zé Ricardo. Então, o empate para o Botafogo é muito melhor do que para as ambições. O Grêmio, topo da tabela, se empata, os times que estão na frente podem abrir mais. Inclusive o Flamengo, pode até abrir mais. O Flamengo está a 4 pontos do Grêmio, pode ficar a 6. Aí são duas vitórias. E até o Palmeiras, que está à frente, ganha, também pode abrir um pouquinho e o Grêmio começa a ver mais distante o sonho do brasileiro e de repente vai começar a focar só para a Libertadores de novo, igual fez ano passado. Então, a vitória é fundamental para o Grêmio. E para o Botafogo, a vitória é fundamental. Porém, jogando fora de casa contra o Grêmio, o empate não cai mal. O empate não cai mal. Bom, o jogo é 4 horas da tarde na Arena do Grêmio. Do Grêmio não tem ninguém em suspensão. Ninguém em suspensão. Só tem do Botafogo que o Igor Rabelo está suspenso pela primeira vez. Pela primeira vez que o Igor Rabelo não vai jogar. O Igor Rabelo jogou todos os jogos. Primeira vez que ele não vai jogar. O Grêmio não tem jogadores suspensos. Bom, vindo aqui dando uma uma olhada é o time do Grêmio não tem o que mudar. O time do Grêmio joga do mesmo jeito desde o ano passado. Desde o ano passado é o mesmo jeito. Tem as suas variações dependendo dos jogadores que entrem. Já vimos o Grêmio jogar inclusive com 5, 6 atacantes vindo na Libertadores. Então é um time versátil disposto a qualquer tipo de jogo onde jogadores correm muito, lutam muito, estão empolgados e vão ficar mirando também o Campeonato Brasileiro porque tem condições para isso. Tem um treinador um dos melhores do país que vai querer ganhar o jogo. Um time que vai querer ganhar o jogo que tem uma posse de bola um pouco melhor que a do Botafogo tem muito mais entrosamento do que o time do Botafogo vai vir para cima. o Renato deve ir com o que ele tiver de melhor a não ser como eu falei algum jogador poupado. Penso eu que de repente ele possa poupar ali um Léo Moura se eu não estiver enganado acho que o Léo Moura e o Jeromel sentiram alguma coisa lesão ou problema físico alguma coisa assim. Então o Groi lateral o Leonardo se o Léo Moura não puder jogar se o Jeromel que eu estava lendo aqui também não puder jogar ou for até poupado vai o Paulo Miranda Kahneman que foi um monstro na Libertadores e o Cortes Maicon Cícero ah o jogador Jailson no Grêmio foi vendido foi vendido para o Fenerbah se eu não estiver enganado foi vendido hoje encerra-se a janela parece que o Jailson foi vendido 16 milhões acho que isso isso o Jailson saiu então vai Maicon Cícero Ramiro ou Alisson que está entrando bem Luan Everton e o Jael time principal a não ser que tenha algum jogador antes do jogo sinta alguma coisa ou desconforto o Renato não vai estourar o jogador também ele tem peças de reposição ali ele sabe fazer mudanças conhece todo o elenco com as características de todo mundo então fica mais fácil então o Grêmio vai para o seu time completo não tem nem o que falar a gente sabe como é que o Grêmio joga o Grêmio vai partir para cima do Botafogo vai tentar ganhar e é óbvio que ele imagina que o Botafogo não vai vir para cima dele até porque ele sabe que o Zé Ricardo não é doido de abrir o Botafogo jogando na arena do Grêmio Botafogo partir para cima o que o Botafogo pode fazer é fazer uma marcação em cima tentar dificultar a saída de bola mas também isso não vai ser o tempo inteiro então o Grêmio vai para cima jogar muito pelas laterais porque o Grêmio joga muito pelas laterais pelas duas laterais aproveitar o bom momento do Everton e pode ter uma mudança de característica um pouco se ele vai com o Ramiro é um jogador de mais que ele tem um pouquinho mais de criação ele ajuda o Luan um pouco mais na criação se ele vai com o Alisson é um jogador que tem mais profundidade que vai mais a linha de fundo então ele tem essas duas características então ele vai ver de acordo com com o time do Botafogo mais ou menos ele estudando o time do Botafogo como o Alisson joga ali pelo lado direito ele vai cair em cima do Moisés do Botafogo então eu sinceramente se eu sou o Renato eu coloco o Alisson para travar um pouco a subida do lateral do Botafogo então o Grêmio vai com seu time principal poupando alguns jogadores o Botafogo para essa missão muito da difícil fogão aqui do Rio de Janeiro que vem de uma vitória precisando ganhar mais um empate como eu falei não é mal é o Botafogo diferentemente do Grêmio vive uma fase complicada tentando sempre ser daquela parte debaixo da tabela o Zé Ricardo tentando dar um padrão o Zé Ricardo ponto forte é a nossa união é a união do time ou seja ele sabe que não tem crack a união do time que tem que fazer o time render só que infelizmente o Zé Ricardo tem muito desfalque né cara estou contando aqui 3, 4, 5, 6, 7 7 desfalques não tem o Gatito Fernandes e o Jefferson que são os goleiros porém isso não está interferindo que o Botafogo tem goleiro para uns 20 anos Botafogo tem goleiro para uns 20 anos Jefferson já está se aposentando vai ficar o Gatito Fernandes e vai ficar ali ou o Saulo ou o Diego os dois moleques são bons os dois então o Botafogo pode ficar sensível a não ser que o olho da diretora do Botafogo por dinheiro venha os moleques porque senão o Botafogo tem goleiro para uns 20 anos para uns 20 anos e ele aumenta de goleiro não tem problema então esses desfalques do Gatito Fernandes sinceramente não está fazendo diferença não é por isso que o Botafogo deixa de ganhar a partida não é por causa dos goleiros porque os dois goleiros são muito bons tanto o Saulo quanto o Diego Marcinho Carli deve entrar o Iago no lugar do Igor Rabelo que é suspenso ele está suspenso e o Moisés Jean Matheus Fernandes porque não tem o Lindoso ainda contundindo mas sinceramente o Lindoso eu particularmente não sei se o Lindoso está fazendo tanta falta ele fez os gols chegou mais na frente mas eu não sei se para fechar a casinha para fazer uma marcação melhor não sei se o Lindoso está fazendo tanta falta ao Botafogo aí tem Jean Matheus Fernandes Eric esse moleque pode ser o diferencial do Botafogo ele entrou muito ele é muito bom jogador se ele tiver com a cabeça no lugar e fizer o trabalho dele e o Zé Ricardo apadreado legal esse moleque pode ser o divisor de água para o Botafogo dar uma respirada porque ele é muito bom jogador não rendeu no Palmeiras mas ele é muito bom jogador foi uma grande aquisição sei que é de impresso mas uma grande aquisição porque ele ele é diferenciado o Botafogo não tinha um jogador diferenciado o Eric é diferenciado ah o moleque é craque não ainda não não sei nem se vai se tornar mas o moleque é diferenciado ele tem uma visão diferenciada um toque na bola diferenciado muito bom jogador Eric Valencia Luiz Fernando que está fazendo umas boas partidas Brenner ou Aguirre eu vou ser bem sincero cara os gols que eu vi o Brenner perdendo eu boto o Aguirre porque também quer dizer na verdade ali é que se é o Chiesa só que o Chiesa também está machucado o Botafogo tem o Chiesa machucado Renatinho machucado Marcos Vinicius machucado Rodrigo Lindoso machucado então ele vai de Brenner ou Aguirre eu particularmente eu colocaria o Aguirre porque ele fez o gol tirou aquele peso eu colocaria o Aguirre o lugar do Brenner então eu ia com o Saulo no gol o Marcinho o Carly e o Águio o Moisés o Jean o Matheus Fernandes com dois volantes ali mais na marcação protegendo a zaga Eric Valencia Luiz Fernando e o Aguirre eu ia no 4, 2, 3, 1 Eric tem velocidade pensa rápido sabe infiltrar a bola pode fazer jogadas laterais com o lateral Luiz Fernando está chegando bem a área também tem fôlego para ir e voltar de vez em quando ele dorme um pouquinho no jogo mas aí acordam ele o Valencia tentando ser aquele homem de criação de vez em quando ele até se comporta bem mas ele luta bastante é um jogador que não deixa de lutar muito o Botafogo nesse jogo contra o Grêmio é óbvio que o Grêmio é favorito favorito não vou mentir para os Botafoguentes o Botafogo é um time que tem que voltar a aprender a sofrer tem que voltar a aprender a sofrer como foi ano passado o Botafogo já viu que o Grêmio já encontra muitas dificuldades quando joga com um time muito fechado então o Zé Ricardo provavelmente não vai partir para dentro do Grêmio é poxa é provavelmente o Zé Ricardo vai montar ali um ferrulhozinho tentando sair com Eric que tem velocidade e Luiz Fernando é no contra-ataque acredito que seja um jogo é não sei se no total mas em grande parte do jogo é um ataque contra defesa o 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 Valencia Luiz Fernando e o Matheus Fernandes tem condições de trabalhar a bola também tem condições de tocar a bola mas eu acredito que seja em jogo que o Botafogo até para tentar arrumar um pontinho acredito que o Botafogo vai jogar fechadinho fechadinho e jogar ali por aquela bolinha é o meu estilo de jogo não mas nesse exato nesse momento do campeonato nessa altura do campeonato brasileiro sinceramente e para o Botafogo tem que fazer ponto são objetivos diferentes onde o Grêmio tem que ganhar porque se empatar a parte de cima se distancia muito e o Botafogo tem que fazer ponto não interessa que seja um o Botafogo tem que ir somando ponto e um empate fora de casa contra o Grêmio não é mal para ninguém então teremos um jogaça aí Grêmio quase todo completo pode poupar alguns jogadores por causa de problemas fitos por causa de último jogo o Botafogo completo dentro do que pode porque tem jogadores suspensos jogadores lesionados um bom jogo onde vejo o Grêmio como um pouco de favoritismo e vejo um ponto para o Renato explorar é o que o Grêmio já faz sempre jogadas pelo lado de campo ir para o Botafogo tomar cuidado com essas jogadas pelo lado de campo e aproveitar o Eric aproveita a qualidade e a velocidade do Eric no contra-ataque ele pode ser o fiel da balança esse jogo olho nesse garoto esse moleque é bom o moleque é bom então apostar ali no Eric que pode ser uma saída de trás do jogo do Botafogo de trás para o ataque com ele então meus amigos do sul meus amigos gremistas tão felizes que a classificação é é para as cortes de final da Libertadores ficaram tristes da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil mas isso acontece isso acontece foram eliminados na Copa do Brasil mas se classificaram na Libertadores isso acontece com outros times o Corinthians foi classificado na Copa do Brasil e foi desclassificado na Libertadores o Flamengo foi desclassificado na Libertadores e se classificou na Copa do Brasil então isso é cumprindo e não é por isso que o time acaba está tudo uma uma terra arrasada e no Grêmio a gente sabe que não é isso essas coisas acontecem com os melhores times então meus amigos gremistas meus amigos aqui do Rio torcedores do Botafogo bom jogo sábado então espera os comentários de vocês curta, compartilhe inscreva-se no canal resenha seu amigo aqui Magalhães aguardo os comentários de vocês a gente vai batendo aquele papo até a hora do jogo e depois do jogo a gente faz o nosso bom jogo vou ver qual jogo eu consigo ver não dá pra me ver todos os jogos se eu ficar vendo três jogos ao mesmo tempo eu não consigo ver nada aí eu não vou conseguir fazer um comentário então tem que escolher um jogo então a gente vai ver qual jogo a gente escolhe nesse sabadão dentro dos horários que a gente vai ver com a participação de todos valeu até mais fui tchau tchau